Eu não sei porquê, porquê se foi Qual a falta de meu sentir E de me perdoecer Pois aquele adeus Não pude dar se separou a minha fila E de morrer da minha história Que é o meu Deus do sul E da solidão que em mim a boca faz Eu voltava tanto de você 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 Vem no meu quarto, vai me levar Seu escravo, não quero ver pra não entrar Eu pensei até em lutar No lugar qualquer que não me senta O cantamento em você Eu voltava tanto de você Eu voltava tanto de você Eu voltava tanto de você Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava ler Você é mais o que sei É mais que vencer É mais que esperar Baby Eu sou feliz Não, não vá Vem embora, não Não vai embora Vem embora Vem embora Vem embora